. 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 E aí vai entrar novamente Udanei E aí 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 Encaixar, entendeu? Só segurar em cima e puxar a direção. Aqui eu tenho que não parar. É, eu tenho que parar pra esperar aí. Vai rentrando pra cá, trocazinho, não pra cá. É, eu vou seguir no ônibus. Isso. Vamos, pode subir. Vai embora, acelere. Tem que pegar a direita, tem que pegar mesmo. Segunda, segunda, segunda. Segunda, vai. A segunda, vai entrar aqui. Ah, dois. Ah, vai lá, guarda cá. Um banheiro, sempre a frente. Passar os ombros. Os ombros vão virar e andar a frente. Descer aí no sinal à esquerda. Um, dois. Zé levy, siderela. Vai lá, você tá vendo? Acelerando. Um, dois. Um, dois. É reto agora. Faixa do meio, atrás dele. No meio. Pode ir de frente agora. Boa. Desperado. E é Cruz Cabugá, conhece já? Conheço. Não, dirigindo. Estou conhecendo tudo novo, eu dirigindo. Sentada aí do lado da gente. Com certeza.